Aqui o treinador, o que você está achando do juiz? Do time de Sobral, do time de Sobral? Não, o time de Sobral não está pegando. Não está pegando porque eu sei que o jogo está todo do Lairdé, o jogo de vocês, e ele não só pega o jogo e vira para cá. Agora por quê? Grande treinador do time de São Cristóvão. É show papai, estamos juntos misturados. E o juiz, está pitando bem? O juiz é o seguinte, já tem três fotos aí para ir para cartão. Ele deixou cartão em casa talvez, né? Foi. Casa para cartão eu conheço. É show papai. Vermelho é do mesmo jeito. Treinador do São Cristóvão de Sobral, está irritado com o juiz. Eu estou dizendo que é certo. É show papai, estamos juntos misturados. Ah, tá. É. E vai o Cruzeiro e vai meter mais outro. É show papai, estamos juntos misturados aqui. Cruzeiro vencendo São Cristóvão de Sobral por 2x0. Maradona, estou fazendo um, Maradona. Outro que pariu, mano. Maradona, foi eu. É show papai. O treinador está irritado, o treinador está irritado com a equipe. Aí vai dar certo, nós vamos virar o jogo. Segundo tempo, né? Diga aí, nós vamos virar o jogo. E aí treinador? Vai dar certo, nós vamos virar o jogo, viu? Segundo tempo. É show. Vou adentrar aí o reforço. Reforço que o São Cristóvão vai entrar. É show papai. Estamos juntos misturados aqui. Barriga do lar oficial diretamente aqui. No campo do Palmeiras. É show papai.